A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um prazerzaço estar mais uma vez aí na sua casa. Você abriu as portas para Boas Novas e a gente é grato pela sua vida. Hoje é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Hoje nós vamos falar sobre distúrbios alimentares. E para conversar comigo, eu tenho a Raiane Rosa, que é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Também tenho a Kenia Florindo Pereira, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda ao Espaço. No artesanato tem o Lady Clary Maroni. Ela é artesã e a gente vai aprender a fazer essa linda árvore estilosa. Com essa aqui que já é conhecida a nossa do Espaço Feminino, que faz esses negócios parecerem fáceis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Muito obrigada. E na música, Rafael Aguiar. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Lembrando que você manda nesse programa. Você é a razão de nós estarmos aqui hoje. Então, eu gostaria de chamar você para participar do nosso programa. Mande temas, mande sugestões, mande receitas, mande vídeos de artesanato. Você faz esse programa ser o que ele é. Os nossos contatos estão todos aparecendo aqui embaixo. Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone é código 21-2112-6222. Se você gostou do Espaço Feminino, se é a primeira vez que você assiste, está conhecendo a Boas Novas agora, e gostaria de saber um pouquinho mais, o nosso canal no YouTube está aparecendo aqui. Você entra lá, tem todos os nossos programas, tem todos os programas da grade da Boas Novas. Não tem desculpa para não assistir. Entra lá, se inscreve, dá um comentário, dá um like, compartilha, página no Facebook, enfim. Qualquer lugar que você for hoje na internet, você encontra a Boas Novas. Vem com a gente que hoje o programa está muito bom. Gente, distúrbios alimentares é um tema complexo, né? Sim. Sim. Todo mundo já está assim, sim, sim. É um assunto sério, né? Bom, os distúrbios alimentares, né, ele é uma doença de ordem psicológica e afeta diretamente na alimentação da pessoa, né? Nós temos aí os mais comuns, anorexia nervosa, né? Temos também a bulimia nervosa, né? E até mesmo a compulsão alimentar, né, periódica. Então, é um assunto que a gente tem que começar a tratar, né, desde criança, né, para poder estar incentivando, porque é uma coisa que pode afetar, né, uma mãe, um pai, de repente, na infância, pode acabar acontecendo o quê? Que aquela criança, ao se tornar uma adolescente, por ouvir certas palavras, olha, você não pode ficar gordo, né? Começa a ter aquilo e quando ela vai se tornar uma adolescente, ela fica com medo, né, com medo de engordar, tem que ser muito magro, fica com aquela coisa na cabeça. Então, ele começa a fazer o quê? Fazer dietas muito restritivas, né? Começa a fazer atividades físicas em excesso e isso começa, né, a prejudicar o quê? O desenvolvimento até daquele adolescente. Então, é um assunto complexo que a gente tem que começar a tratar desde cedo para que isso não venha a desenvolver, né, para ser precoce. Então, a gente pode dizer que esses distúrbios alimentares não são coisas que começam quando a menina já é adolescente e se preocupa com engordar demais. Sim, porque na verdade, ele só vem a desenvolver a partir dos 9 anos, né, é mais comum na adolescência e na fase adulta. Só que é por volta de quê, né? A gente tem que pensar, é todo um convívio, né? Por que aquela criança pode ser hereditário, né? Pode ser hereditário na família se teve casos de pais, né, com anorexia, com problemas assim. É mais frequente em mulheres até do que em homens, né? Mulheres são mais propensas a ser ansiosas, tem mais... Mulher parece que é mais preocupada em se manter magra, né? É homem até que não, aparentemente, não tem tanta preocupação, é isso? É, na verdade, também a mulher é mais cobrada, né? É mais cobrada em visão do corpo, o corpo perfeito, o corpo magro, né? Então, ela está sempre muito preocupada. Aí desenvolve a depressão quando ela não consegue ter aquele corpo magro, quando ela não consegue ficar no padrão, né? Que geralmente é estipulado para a mulher. Por que é padrão, né? Porque, se eu não me engano, antigamente, ser gordinha que era ser bonito. Quanto mais... Onde a gente perdeu esse foco de que gordinha é bonita e virou vareta é bonito? Porque não existe outra explicação. Hoje em dia tem que ser muito magra, ou então tem que ser muito malhada. A mídia vem expulando alguns certos tipos de padrão, de beleza, e isso vem afetando as pessoas, né? Inclusive as mulheres. E aí é o que acontece, esses distúrbios, né? De anorexia, de bulimia, para tentar chegar ao quê? Ao corpo desejado, ao corpo ideal, né? Só que isso a gente tem que tomar cuidado desde a infância, entendeu? Para poder estar incentivando aquela criança a se alimentar bem, para chegar numa adolescência saudável, né? Para não chegar a ter sobrepeso e ficar com esses traumas de que tem que ser magro. Já que vocês... Eu vou polemizar um pouco, porque a gente está aqui para tirar esse mito até. Onde foi que a mídia se tornou uma fonte de mais credibilidade do que médicos? Porque a gente diz, isso faz mal, não faça isso. A gente não é que eu não sou médica, para começar ali. Eu estou aqui no quadro de mídia, mas eu estou aqui também para desmistificar, porque agora o médico fala, 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 mas se a TV continua dizendo que tem que ser assim, a TV ganha. De quem estuda uma vida inteira para isso? O que está acontecendo? Exatamente. Pessoas que vão, aí criam blogs, ah, eu consegui emagrecer dessa maneira, eu consegui, ele conseguiu, mas não é todo mundo que vai ser daquela forma. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um metabolismo, então tem que estar atento a essas coisas. Gente, e cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma estrutura emocional, cada pessoa reage a um alimento de um jeito diferente. Gente, esse tema é muito legal, vocês viram que está quente o debate, e tem muita coisa para falar, vamos ver se é um programa só e a gente consegue falar tudo, né? Mas antes da gente continuar esse papo, eu gostaria de ouvir o Rafael, ele vai cantar a música Tu És Lindo, é isso? Isso mesmo. É contigo, a gente vai para o break depois da música e volta no artesanato. Eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo o que tens feito por mim, pois o meu coração é Teu, se alegra por estar em Ti. Só quero Te adorar, Senhor, Tu és lindo, Tu és santo, glorioso e rei, És o alfa, és o ômega, és o alfa, és o ômega, glorioso e rei, Tu és lindo, tu és santo, glorioso e rei, És o alfa, és o ômega, glorioso e rei, Enquanto eu viver, meu rei, eu quero sempre Te ofertar, Pois o meu coração é Teu, Minha vida entrego no Teu altar Só quero Teu, Senhor, 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 Glorioso e rei És o alfa, és o ômega Glorioso e rei Tu és lindo, tu és santo Glorioso e rei És o alfa, és o ômega Glorioso e rei Tu és lindo, tu és santo Glorioso e rei És o alfa, és o ômega Glorioso e rei Estamos de volta, se você ligou a TV agora, esse é o Espaço Feminino, hoje nós estamos falando sobre distúrbios alimentares. E aqui para conversar comigo, a Ayane Rosa, psicóloga e a Kenia Florindo, nutricionista e também o cantor Porquê Não? Porquê Não? Porquê Não? Aqui com a gente o... Cadê? Rafael Aguiar. Calma gente, eu estou aprendendo, estou conhecendo ele aqui agora. Que voz bonita, parabéns. Obrigado, obrigado. Você é homem no Espaço Feminino, mas é bem-vindo no papo, tá bom? Bolinha. Eu sou homem no Espaço Feminino e sou gordinho no assunto. Bem, claramente, se bem que existem distúrbios não só da magreza, né? Acho que é legal a gente falar isso. Sim, é compulsão. Não acho, não sou médica, sou leiga, não detecto distúrbios alimentares, mas logo quando a gente pensa em distúrbios alimentares, a gente só pensa anorexia, bulimia e não pensa em distúrbios de obesidade também. Que eu acho que hoje em dia estão se tornando também quase tão comuns quanto os da magreza, né? Ou seja, os extremos estão reinando aí na sociedade, é isso mesmo? É, e é justamente na compulsão alimentar, né, que vai desencadear a obesidade, onde tem a maioria dos homens, porque na anorexia geralmente são as mulheres, né, como a gente estava comentando. Geralmente a mulher, ela tem assim, essa associação, né, com a cultura de que o corpo magro é sinônimo de sucesso. E na verdade o que importa, né, é a saúde da mulher, é como ela se percebe bonita. Porque adianta ser magra e triste, né? E é como ela enxerga esse corpo, né? E justamente na anorexia, na bulimia, existe essa distorção da imagem corporal. Então ela consegue se ver muito gorda, mesmo pesando muito pouco. Então assim, qual seria a maior diferença entre elas, né? A anorexia, ela tem o problema da imagem corporal, assim como na bulimia. Mas somente na bulimia, que tem assim, o vômito induzido, ou então o uso de purgante, laxante. Ela tem que eliminar aquilo que ela ingere. Só que geralmente a pessoa não consegue fazer, assim, se livrar totalmente, né? Ou se livra de tudo e não fica com nada pra ela, né? Bem, mas não é possível porque a ingestão é muito grande. Então geralmente quem tem a bulimia tem um peso corporal na média ou até acima da média. Já a anorexia, não. É justamente aquela pessoa que tem um peso bem inferior. A bulimia, às vezes, não tem esse estereótipo, mas sofre do distúrbio em casa escondida quando ninguém vê, né? Sim, porque aí ela vai lá no banheiro e é quando ela consegue colocar tudo isso pra fora. Mas ela sofre dessa imagem corporal, assim como a anorexa. Só que a anorexia, ela precisa emagrecer, então ela fecha a ingestão. Ela não faz uso dessa comida. Então é aquele jejum que perdura todos os dias, a semana, o mês inteiro. Então, a longo prazo, isso gera vários problemas, incluindo a morte. Incluindo a morte porque é desidratação, subnutrição. Então a pessoa, ela não consegue manter-se viva. E até, assim, é uma estatística, né? De um quinto das mulheres que sofrem de anorexia, elas podem, sim, chegar a falecer por isso. Então é muito sério. Muito sério e muito importante ser discutido, né? A gente tem tabu que a gente não gosta de falar. E tratado com a família, com a equipe multidisciplinar. Exatamente, exige um médico, acompanhamento médico, né? Muitas das vezes vai ser necessário o uso de medicamentos, né? O acompanhamento com o psicólogo e o tratamento nutricional. Eu costumo dizer, eu acho assim, as pessoas têm um pouco de preconceito com coisas que envolvem psicólogas e psiquiatras. E eu aprendi, a vida ensinou, por várias razões. É que a gente não vai no médico quando não enxerga e descobre que não consegue enxergar e coloca um óculos. A gente não vai descobrir que tem diabetes e toma insulina. A gente não descobre que tem pressão alta e toma um remédio sem preconceito nenhum. Ah, porque todo mundo tem? Talvez. Então por que existe o preconceito de descobrir? Porque ninguém faz exame no cérebro quando faz o check-up anual. Exatamente. Ninguém faz exame sem ver funções cardíacas no coração, mas ninguém faz exame emocional. Ainda não é bem aceito. E é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente vai e toma um remédio para pressão alta, toma um remédio para diabetes, é a mesma coisa. Tomar um remédio como se fosse um resfriado. E por isso que às vezes se torna mais difícil o tratamento dos distúrbios alimentares. Até mesmo para poder aquela pessoa entender que é uma doença. Ela não se sente um doente, entendeu? Então a família que tem que começar a observar aquele adolescente... E às vezes a família também nega isso, é importante falar. É muito complicado. Então ela tem que entender que é uma doença. Para quê? Para ela procurar ajuda. Para ela conseguir ser ajudada. Procurar um médico e aí passar para um psicólogo, depois um nutricionista para estar adequando a alimentação certinha. Porque o anorexio ele vai ter deficiência de vários nutrientes. Ele vai estar desnutrido muitas das vezes. Então ele vai precisar entrar com uma alimentação adequada. E para entrar tem que ter um acompanhamento certo. Porque ele vai achar que se ele comer ele vai engordar. Na verdade não é engordar. Ele vai estar repondo o que ele perdeu, os nutrientes necessários. Na verdade para o corpo funcionar ele precisa primeiro, né? Exatamente. Não é nem caso de engordar. Porque na verdade a ingestão certa o corpo mesmo absorve e não engorda, entendeu? Não é isso? Exatamente. A anorexia tem um quadro que tem que ser hospitalizado. Quando passa de 25% do seu peso mínimo, essa pessoa tem que ser hospitalizada. Porque os órgãos não vão estar funcionando adequadamente, entendeu? Então por isso que tem que procurar. Quando vê que um adolescente está emagrecendo muito, tem que procurar a causa. Tem que olhar o prato. Será que ele está comendo a quantidade adequada? Será que ele não está se tornando uma pessoa anorexica? Então tem que estar sempre com essa atenção. Que começa na adolescência, né? E pode acontecer na vida adulta também. Eu costumo dizer isso em muitos programas. Porque eu acho isso muito importante. E volto a repetir toda vez que eu sinto necessário. Detectar que está doente e procurar ajuda não é fraqueza. Não é. Pelo contrário. Nobreza. A gente que é mulher, que é mãe às vezes. Porque é muita mulher assistindo a gente. A gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem para a nossa família. A gente tem que estar bem para nós mesmos. Para a gente se sentir bem. Para a gente se sentir amada. Para os nossos filhos. Para os nossos companheiros. Ninguém aguenta estar perto de uma pessoa doente por muito tempo. Claro que um resfriado. Todo mundo aguenta. Agora há muito tempo. Sem procurar ajuda. Depois a gente não entende por que as pessoas não querem estar perto da gente. E não é fraqueza. Se a gente procura ajuda. Procura estar bem. Claro. A gente é o que a gente atrai. Então se a gente procura estar bem. A gente vai estar bem. A gente vai ser boas pessoas para quem está ao nosso redor. Boa companhia. Boa companhia. Eu achei legal o que ela falou. Eu acho que mais uma vez eu notei aí o extremismo. A anorexia e bulimia. A pessoa se vê gorda. Mesmo quando ela está muito magra. E a obesidade é o contrário. A pessoa já está lá gordona. Mas se olha no espelho e diz. Pô, estou bonitão. É isso mesmo ou não? Não. Na verdade o quadro da obesidade já é mais complicado. Porque algumas mulheres, por exemplo, têm dificuldade no emagrecimento. Até mesmo devido à compulsão alimentar. Porque ela quer emagrecer. Mas ela sofre desse distúrbio. Dessa compulsão alimentar. Então isso também tem que ser tratado. Não é só anorexia. Tem pessoas que têm problema da compulsão alimentar. Tem pessoas que realmente é falta de disciplina. Que com o acompanhamento nutricional ela vai conseguir. Mas tem outras que já sofrem do distúrbio mesmo. Ela tem aquela compulsão. A necessidade de comer. Ela come por compulsão mesmo. É, mas tem alguns casos até assim da saciedade. Não tem. É como se fosse um vício até em droga. Ali tem um momento de prazer e a pessoa vai. Durante assim 20, 40 minutos ataca. Tem aquele ataque mesmo à comida. E aquilo é o momento que é uma relação com o alimento que muitas vezes tem a ver com a sua história de vida. E aí cai o lado psicológico da coisa, né? Qual é a importância dessa relação com o alimento? E às vezes, né? Tem muito do histórico familiar. É aquilo. Não é obrigatoriamente, se não é determinado pela questão genética. Mas assim, claro que tem uma relação da família com problemas de alimentação. Então é importante que essa família esteja atenta. Seja parceira dessa criança, adolescente. Que já vem demonstrando isso, porque é um processo. Não é do dia pra noite, né? Claro, claro. É algo que vem se desenvolvendo. Sim. Não é uma virose que em cinco dias se resolve, né, gente? Não. Isso leva tempo. Então, se os pais não estão atentos, então se essa pessoa tá muito sozinha nisso, tem menos chance de sair dessa com uma qualidade de vida, um jeito mais saudável. E é aquilo. A equipe multidisciplinar é muito importante. Não é só o trabalho do psiquiatra, da nutrição, do psicólogo sozinho. A gente precisa fazer isso em conjunto. Inclusive, o trabalho é a conscientização do paciente, né? Sim. Não adianta a equipe se ela não quiser se tratar, né? Sim. Até porque, assim, geralmente são pacientes muito novinhos. Então, ela precisa também desse amparo familiar. Claro. E muitas vezes os pais negam. Não querem aceitar isso. Então, fica muito difícil. E aí, quando percebe que precisa realmente de ajuda, às vezes, assim, não vou dizer que tá tarde demais, mas, assim, já teve tantos prejuízos, tantas perdas. E, às vezes, até não é nem tão tarde demais pra morte, mas que gera problemas de saúde, consequências que a pessoa tem que levar pra vida inteira. Pra vida inteira. Em troco de quê? Vale a pena passar o resto da vida doente de outra coisa por causa de uma ditadura? Uma moda que passa até às vezes, olha. Eu tava conversando com uma amiga um dia desse que ela falou, olha, um tempo atrás a onda era ser bombadona, anabolizante, quanto maior, melhor. Agora não é mais, agora é seis linhas, ser definido. Passou a moda. E aí, a pessoa... Teve uma época dos seios, né? Que os seios grandes, volumosos, era a moda. Hoje em dia, isso já tá, né, voltando ao normal, ou seja... Se um dia ser farto no passado era sinal de riqueza, de beleza, hoje não é. E o que que não garante pra gente que futuramente ser de novo? E eu me dou bem. Aí eu me dou bem. Mas, assim, só uma colocação. Isso não é um fator também determinante, tá? Esse meio social, essa influência de padrão. Então, assim, tem a questão também da vulnerabilidade genética e muito da característica psicológica, de personalidade. Que já pode ser aí uma tendência a aceitar tudo isso, ser influenciável. E aquilo, a vulnerabilidade em termos de história de vida. Legal, isso é interessante. Então, eu preciso compreender o que que causou, qual é a história, compreender de perto quem é essa pessoa, o porquê que ela sofre, como ela se vê e por que se vê desse jeito, como é o sentimento dela. E isso, só tratamento mesmo, né? E é longo prazo, não é de uma hora pra outra que eu vou conseguir acessar isso. É importante essa pessoa se ouvir, ter a compreensão de quem ela é. É, desse negócio de se ouvir é legal. A gente só se escuta quando a gente fala, né? A gente pensa, tá tudo aqui dentro, parece ser desse tamanho. Entrar em contato, né, com você mesmo. Eu fiz uma reeducação alimentar em fevereiro, de fevereiro até abril. Comendo de 3 em 3 horas, bebendo muita água, foi engraçado pra caramba. E assim, sem nada ao extremo, sem nada ao extremo. Sim. Comendo de 3 em 3 horas, você acaba querendo comer mais moderada, aí você começa a fazer a substituição, né? Refrigerante ou suco? Aí você vai no suco, por aí vai, né? A carne ou o frango? O frango, aí você já pensa um pouco mais, negócio mais ou menos gorduroso, já começa a equilibrar. E eu fiz um desafio de 90 dias. Cara, perdi muito, assim. E não foi muito peso, na verdade foi medida, foi engraçado, foi medida. Aí eu falei, cara, você vê que é... Se a gente às vezes se moderar um pouco, aí a gente consegue... É porque o radicalismo, né? Com dietas muito restritivas, esse radicalismo, você perde muito peso, mas muita massa muscular, o que não é legal, né? E também às vezes é efeito sanfona, você consegue perder esse peso. Você consegue se manter, né? E te balançar que tu fique a vida inteira só comendo aquela mesma coisa, ou o dia que tu terminar, tu vai lá e chuta o balde. É isso que é importante o acompanhamento de uma reeducação. Até mesmo as crianças começarem a aprender a se alimentar, né? Pra quando chegar na adolescência, não chegar um adolescente com sobrepeso, com obesidade, se sentir na escola, né? Aquela criança que vai ser reprimido, por estar com sobrepeso. E aí que começam os distúrbios, né? Porque ele começa a se sentir mal, ele quer estar ali naquele meio dos amigos dele na escola. Quer ser aceito, né? E começa... Ele quer ser aceito, e aí tem que começar desde pequena. Isso que é minha e de repente... Uma dúvida minha e de repente é uma dúvida de uma mulher, de uma amiga nossa que está em casa assistindo o Espaço Feminino. Existe muito esse papo de metabolismo. Isso influencia também? Alguma pessoa... Ah, essa menina parece que é furada. Come, come, come e não engorda. Não adianta o que comer. E eu como um trocinho desse tamanho e quando eu vejo a manhã eu estou inchada. Existe mesmo isso? Existe o metabolismo, sim. É uma questão genética. Hoje em dia tem testes, exames genéticos que dá para já avaliar isso. A questão de ter tendência à obesidade, até o paladar para o doce, né? Tem pessoas que têm mais esse paladar apurado, tem outras que não vai ter. Então isso também é uma influência genética. Na família também, quando a família já tem quadros de sobrepeso, de obesidade, né? Isso influencia. Levando mais acima esse mesmo papo. Então se alguém está assistindo em casa e fala, pô, eu sou daquelas que come isso aqui e engorda. Se isso é metabolismo, é genético, não tem jeito para mim, não adianta, eu vou comer mesmo porque não vai resolver fazer exercício ou dieta. Tem como reverter esse quadro de metabolismo lento? Tem sim. Com o quê? Com atividade física, né? Tem que ter, não pode cair no sedentarismo, atividade física é muito importante, junto com acompanhamento nutricional adequado. Porque não é a, eu vou comer isso aqui, tem que saber a qualidade do alimento que ela está ingerindo. Não é só carboidrato. Ah, vou diminuir ao máximo as minhas calorias. Mas diminuir o quê? Só carboidrato, a gente tem que estar ajustando os macronutrientes, as proteínas, né? Direitinho, as gorduras boas hoje em dia. Não adianta dizer que só vai comer carne e comer carne gorda, né? Não adianta. Tem que ter todo um acompanhamento nutricional. Pra quê? Pra saber a quantidade calórica que ela deve estar ingerindo, a quantidade necessária de proteína, ajustar os carboidratos, né? Ah, o carboidrato é o vilão. Não é que o carboidrato é o vilão. As escolhas erradas que nós fazemos dos carboidratos que é o problema, né? Carboidratos de alto índice glicêmico, carboidratos refinados, açúcares, farinhas brancas. Esses carboidratos que são os errados, entendeu? Nós temos que saber escolher os melhores e a quantidade certinha, só o nutricionista mesmo vai poder estar colocando aí pra cada indivíduo. Gente, isso foi dois blocos. A gente falou muito pouco, às vezes, eu acho. Ainda tem muita coisa pra falar. Quando eu era... Eu vou deixar uma pergunta antes da gente sair pro break, pra segurar o pessoal que tá em casa. Na volta a gente vai comentar ela. Quando eu era criança, eu podia comer tudo. Por quê? Porque eu comia e tava na rua brincando. Queimava tudo. Não adiantava como engordar. Não tinha como. Por quê? Queimava. Hoje em dia as crianças estão fazendo cada vez menos isso. Talvez pela tecnologia, talvez pelo medo dos pais por violência, não quer que a criança esteja na rua. Talvez porque a criança também tem uma predisposição e já não quer, acha que não vai fazer amizade. Tá aumentando a obesidade infantil, que pra mim, na minha época, isso não existia, porque não era possível. É uma realidade, tá acontecendo mesmo. Às vezes também, até pela alimentação da criança, existe isso. Não responderam, elas pegaram o meu gancho. Gostei de ver, ficaram quietinhas. A gente vai pro break. Daqui a pouco a gente volta com o artesanato e a resposta dessa pergunta. Bebe uma água, porque a água é light, mas segura aí que a gente já volta com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino e antes da gente ir pro artesanato, eu vou cumprir a minha promessa. Vamos responder a pergunta. Elas ficaram quietinhas, gostei de ver. Nós perguntamos sobre criança. Antes, brincava tanto na rua que não tinha nunca que se preocupar com a alimentação e hoje em dia mudou. Como é que tá? Exatamente. Hoje em dia as crianças não querem mais brincar, jogar bola, bicicleta, mas é tablet dentro de casa, come assistindo televisão. Muitas das vezes o pai muito ocupado também, aí opta por lanches industrializados, congelados e aí isso foi influenciando a alimentação também da criança. Então com isso alimentos mais calóricos foram oferecidos e aí tá gerando essa obesidade, a diminuição da atividade física com o excesso de alimentos industrializados, né? Pela praticidade, isso foi aumentando o quadro de sobrepeso e obesidade infantil. Do ponto de vista psicológico? Sim, isso daí tem total coerência, né? E a própria relação com esses pais, que é isso que você falou, às vezes é substituído daquele horário da refeição, onde todos poderiam comer ali aquele alimento saudável, o momento de interação, às vezes é um fast food, que é rápido, é prático, não precisa de ter aquele momento, né? Em compensação, isso a longo prazo vai trazer vários prejuízos à saúde. E aquilo, o brincar realmente era diferente, era muito mais do movimento, né? Do corpo. E hoje se resume a ficar sentadinho, parado com videogame ou no celular. Esforço mínimo, né? É, não tem esse movimento, essa atividade cai um pouco. Eu já pensei aqui na próxima pergunta, mas antes disso a gente vai lá com a Leide e a gente vai aprender a fazer essa árvore estilosa. Depois que a gente terminar, eu volto, porque ainda tem coisa pra falar. Parece que não, mas esse tema é muito grande. Leide, seja bem-vindo. Olá, obrigada. Deixa a pessoa. Volte a ter aqui de novo. O que nós vamos aprender hoje? Vamos reciclar uma latinha, tá? Não só uma latinha, né? Várias coisinhas, né? Então, assim, primeiro limpa a latinha, coisa e tal. Peraí, peraí. Antes da gente começar a limpar a latinha, gente, é isso aqui que a gente vai aprender hoje a fazer. Essa árvore estilosa. Ela serve como decoração, ela serve como peso de porta, ela serve como brinquedo pra criança. Agulheiro. Presente de natal. Agulheiro tá aí, esse eu não tinha pensado. É. Vamos mostrar pra mulher que tá em casa, nosso amigo, o que que a gente precisa pra fazer essa árvore estilosa. O material pra gente fazer essa árvore estilosa é feltros coloridos e lisos, rendas, cola quente, musgo, 20 centímetros de pau de canela, plumante, linha de bordar, tesoura, lápis 6B, agulha, cordão armado e a latinha reciclável. Se você esqueceu ou não conseguiu, falei rápido demais, anotar alguma parte aí, algum material necessário pra essa árvore, entra lá no nosso site e logo depois do programa esse modo de preparo aqui dessa árvore estilosa, materiais, passos, tudo vai tá lá pra você pegar, bem como o contato da Leide, se você curtiu o trabalho dela e gostaria de entrar em contato e encomendar uma árvore estilosa. É, ou então mesmo tirar as dúvidas, né? Perfeito, tá aí. Vamos lá então, o que a gente precisa fazer? Tá, então a latinha, né, você limpa ela direitinho, né, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, fazer o molde primeiro, né, porque assim, tem o risco, né, tem o risco, né, eu fiz o risco, desenho, do desenho, todas as arteirinhas e arteirinhas irão fazer o seu molde. O molde, ele pode ser feito de acetato, de papelão, reciclado, o que você tiver à sua mão, tá? Perfeito. O negócio é reciclar, né? Isso. Então, aí o que você, por exemplo, a árvore, né, você vai pegar um feltro, feltro duplo, né, vai colocar em cima. É importante ver aqui, olha gente, que ela, o feltro é verde desse lado. Face por face, ó. Dobrou ao contrário, pra poder riscar e quando cortar e virar, não ficar parecendo a marca da caneta, né? Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Aí você pode riscar com caneta ou lápis 6B, tá? Se for riscar a caneta, procura cortar na parte interna. Se for lápis 6B, não tem problema algum. Então, isso aqui não tem mistério, né, é só você cortar, né, e aí depois que você cortar, você vai colocar essa parte embaixo, né, vai colocar pra frente, que ela vai ficar assim, ó. Eu dei até uma adiantada, ó. Vem cá, Leidy, esses materiais mais especializados, lápis 6B, o feltro, onde que eu encontro? Qualquer loja de artesanato, artesanato, armarinho. Porque hoje em dia, todo mundo tá vendendo um pouquinho de cada coisa, né, porque artesanato tá em moda, né? Tá em alta, gente. Isso. Final de ano tá chegando, fica a dica, hein? Presente, decoração, fácil de fazer, barato. Muito baratinho, tá? Não gasta quase nada. Então, assim, o que nós vamos fazer? Depois que você cortou, né, nós vamos fazer o pontinho caseado, tá? Como é que é esse pontinho caseado? Só vou dar uma ideia. Legal. Você vai pegar, né, fazer como se fosse um sanduíche, tá? Você vai colocar entre um feltro e o outro. Eu tô fazendo com linha vermelha pra ficar bem chamativo, tá? Vai e dá uma volta e sai no mesmo buraquinho, tá? E aí você vai e coloca a agulha, né, no meio dessa laçada e puxa. Sempre o início de um caseado, você tem que dar mais uma laçada, tá? Pra ficar mais firme. Da esquerda pra direita, mais ou menos 0,5, você vai começando a fazer o seu caseado, né? Aqui, ó. Aí passa por dentro. A laçada, né, já passa por dentro aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Já sai dentro dessa laçada, né? E assim você vai fazendo toda a extensão da sua árvore estilosa. Sendo que você deixa aberto essa parte aqui, mais ou menos uns três dedinhos. Por quê? Pra você poder encher com o plumante, tá? Você vai encher, aí você pega um pouquinho, né? Quem tiver rachia, ou então esse enchedor, né? Aí você, só você colocar assim e enfiar mais, bem, começa por aqui, por essa pontinha. O mais difícil primeiro, né? O mais difícil, o que tem mais curvinha, né? Porque senão vai ficar sem nada aqui, né? Sem nada, isso mesmo. Tá? Então tem que ficar bem cheinho. Depois que você encheu tudo, tá? Você vai pegar o 20 centímetros de pó, né? De canela. Aí você vê qual lado que você quer botar, assim, essas tramas pra frente ou pra trás. O nosso que eu fiz ali, eu fiz o liso na frente e esse que eu tô fazendo a trama pra frente. Perfeito. Pra poder... Diferenciar, né? É isso. Então aí você enfia e termina de bordar, tá? Então vamos reservar essa parte, né? E vamos pegar a parte de encapar a latinha. A latinha, da mesma forma que você cortou o feltro, só que é uma vez só, tá? Você vai fazer o teu molde, né? 24 por 12 e vai riscar, cortar... 24 por 12, gente, é uma latinha mais ou menos dessa, normal, de conserva, de molho de tomate, de qualquer coisa, né? Isso, isso. Então aí, o que você faz? Aí você vai pegar, vai envolver, tá? E vai passar cola quente aqui e fechar. Eu dei uma adiantada. Aqui, feito. Eu dei uma adiantada, porque isso não tem mistério, né? Encapar. Então, como eu falei, eu passei a cola quente e fechei, né? Aí essa parte daqui, eu deixei só um pedacinho pra mostrar como é que faz, ó. É só você passar um pouquinho de cola aqui na parte metálica mesmo, tá? E empurrar pra baixo, ó. Tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Já tão... Perfeito. Já tá quase pronta, tá? É pra prender mesmo, isso é legal. Então, e a parte de baixo... Do mesmo molde. Sendo que, eu... É uma dica, tá? Você dá um espicote, porque como é curva, né? Ah, vai ficar mais fácil, né? Pra ficar mais fácil. E bem acabado, acredito. E bem acabadinho, né? Então você faz isso. E nós vamos também, no molde, tá? Você vai cortar uma circunferência de 6 cm de diâmetro, tá? Pra poder colar nesse fundo aqui, por exemplo, aqui, ó. Corta da mesma forma, né? Eu fiz meu molde e nós vamos colar essa parte aqui, ó. Pra poder fechar, porque a diferença de um artesão pro outro, gente, é o acabamento. Perfeito. Então nós temos que, né, ter muito capricho. Além de materiais de primeira qualidade, né? Ai, Jesus, olha aí. Já tô destruindo. Eu quis olhar aqui. Ela tá destruindo aqui, mas... Pronto, consertei. Essa apresentadora é muito desastrada. Tá certo, ó. Tá inteira. Ou seja, você que é desastrada em casa, que nem eu, você também pode fazer. Eu queria só mostrar como ficou aqui o acabamento, tá vendo? Foi por isso que eu destruí a árvore de Natal, mas ela já tá inteira de novo, tá, gente? Ó, tá inteirinha. Você vai pegar 27 cm de renda, tá? Sempre quando você começa uma colagem, é por trás, tá? Arteirinhas e arteirinhas, porque no nosso Brasil, até fora, nós temos muitos homens prendados, né? Então, aí você passa só um pouquinho de cola, não precisa passar muito, porque a renda, ela fica vazando, né? Ela só pra dar um charme mesmo na tua peça. Legal. Então, você só passa só um pouquinho, né? Aqui, eu cortei realmente sobrando, né? Sem problema. Aí você tira o excesso daqui, né? E finaliza a sua colagem, né? Fizemos essa parte aqui, que nós vamos pegar, né? Viu como é tranquilo fazer? Faço, até aí tudo bem. Até aí tá tudo bem, né? Então, nós vamos pegar a fita aramada. Ela mede 55 cm. Você vai dobrar no meio, pra ela poder te direcionar o meio dela aqui atrás da latinha. Então, você dá só uma colinha aqui, ó, só pra ela não sair do lugar, tá? E nós vamos amarrar. Isso aqui nada mais é do que você tá dando um charme na sua peça. Muito legal. Ninguém vai dizer que, poxa, é uma latinha que todo mundo ia jogar no lixo, né? E você tá reciclando, transformando em luxo. E até mesmo, não só pra decorar a sua casa, mas também pra você vender, né? Porque tem muitos artesões hoje em dia, muitas famílias que são sustentadas pelo artesanato. Tempos de crise aí, né? Se virando como pode. Isso, e é na crise que as pessoas se tornam mais criativas, né? Então, assim, você faz um lacinho, aí você começa a enfeitar, né? Então, eu peguei essa fitinha aqui. Dá licença. Claro. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela vende assim, tá? Aí você corta o tamanho que você quiser. Eu vou começar a colar daqui da pontinha. Geralmente, eu começo por trás tudo, né? Mas como eu quero deixar o laço aparecendo, né? Então, por cima desse douradinho mesmo, você vai passando essa fitinha. É como se fosse um extrace, né? Muito legal. Isso aqui é só pra dar uma valorizada. Ah, é isso. É na sua peça, né? Porque você começa a agregar valor a ela, né? Então, já tô quase finalizando, pra você ver que é muito tranquilo fazer. Ó, sobrou, gente. Não é o fim do mundo. Simples. Cortou, acabou. Resolveu. Então, aqui, ela já tá pronta nessa parte, né? Então, nós vamos agora fazer a comidinha. Oba! Vamos botar a areia lavada aqui, tá? Vamos botar aqui pra fazer o peso. Vamos sujar aqui um pouquinho, não tem jeito. Não tem problema, não. Sujeira faz parte. Né? Vamos dar uma sujadinha aqui. Depois a gente limpa, né? É, isso aí tá beleza. Tá? Então, aqui, ó. Duas xícaras. Eu já comecei, né? Eu inaugurei a sujeira aqui. Já começou, né? Deixa eu terminar, então. Então, assim, deixamos essa parte, né? Enchemos bonitinho, né? Então, nós vamos decorar a nossa árvore, tá? Essa árvore aí, o que que eu fiz? Eu decorei ela com florzinhas, né? Essa aqui, nós vamos decorar, então, com uma flor, mas o resto é tudo do coração. Opa! Tá? Então, aqui, você pode decorar da forma que você quiser. Natal de amor. Pois é, muito amor, ó. Então, eu gosto de colocar uma flor maior aqui no meio, pra chamar realmente a atenção. E aí, eu peguei vários botõezinhos de coraçãozinhos que eu tinha, né? E aí, você começa a intercalar, né? Do jeito que você quiser. Legal. Ó. Porque é a criatividade, né? Que vai ditar, né? Isso. Aí, você vai espalhando. Deixa eu escolher aqui esse aqui também. Lógico que eu escolhi um passarinho que eu amo, passarinho também, né? Aqui, mais um. Deixa eu botar aqui um roxinho. Aqui, ó. Estamos terminando. Vou botar o passarinho aqui. Porque, assim, você pode usar o botão que você tiver em casa, tá? É. Essa aqui é só uma sugestão, uma ideia pra vocês. Eu leio de quem não tem em casa aquela caixinha de botão. Tu vai comprando roupa, vai vindo o botão extra, tu vai guardando. Guardando, às vezes, tu nem tem mais a roupa. Não tem mais. Mas o botão tá lá e tu não lembra do que ele é. É verdade, né? Tem um jeito de aproveitar esse botão, né? É, aqui, ó. Então, eu dei uma exageradinha, né? Porque... Não, tá bonito. Pra ficar bem estiloso mesmo, né? E o passarinho, já coloquei um passarinho diferente do outro. Agora sim, nós vamos plantar, né? Vamos plantar. Aí, deixa eu pegar aqui um pouquinho do musgo. Aqui, ó. O musgo, tá, gente? Vem de saquinhos. Rende bastante, ó. Rende bastante, viu? Aí você vai tampar. Isso aqui pode virar um peso de porta tranquilo, porque ele é bem pesadinho, né? Agora, se você não quiser fazer essa lambança de areia, não tem problema. Você pode botar um saquinho também, tá? Agila, pedra. Agila, gesso. Gesso, perfeito. Tá? O que você tiver aí perto da sua casa funciona. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Gente, em 10 minutos... Rapidinho, né? Então, se você aí... Tereza, eu não tenho dinheiro pra fazer nada, dá de presente natal. Em 10 minutos, a gente resolveu o seu problema. Olha, é um presente diferente. Eu tenho certeza que ninguém tem. Ah, eu acho que todo mundo vai gostar. Eu gostei. Eu fiz duas cores diferentes, ó. Pra poder a pessoa, né? Ver que você pode usar qualquer cor de feltro, gente. É que eu amo verde, né? Mas a árvore é sua. Você pode fazer amarelo, pode fazer rosa, o que for, né? Leide, muito obrigada. Mais uma vez, os contatos da Leide estão aparecendo aqui na tela. Deixa eu abençoar. Estarão no nosso site. Eu queria chamar agora o break, mas daqui a pouco a gente volta lá na sala conversando um pouco mais sobre distúrbios alimentares. Segura aí. Estamos de volta, infelizmente, no nosso último bloco. Hoje o Espaço Feminino está falando sobre distúrbios alimentares. E a gente estava num papo, assim, muito quente. Falamos sobre criança, falamos sobre adulto, falamos sobre distúrbios que não são só de magreza extrema, mas também de obesidade. E começamos também o programa falando sobre como a mídia tem ditado os comportamentos e modas, digamos assim. E eu queria deixar claro pra você que está em casa que você é templo do Espírito Santo, você foi criado por Deus e a imagem e semelhança dele. Então, o que a mídia diz não é a verdade. O que o seu amigo da praia pensa não é verdade. A verdade é o que Deus pensa sobre você. E você é linda, você é especial, você é amada. Procure escutar pessoas que dividem esse sentimento por você. Ou seja, escute sua família. Se o seu marido diz, Amor, você não está gorda, você está magra, você está ótimo, eu te amo assim. Ou, amor, você está gordinha, mas eu gosto de uma carinha. É ele que está com você, é ele que divide a vida com você. Escute quem te ama. Não escute televisão, não escute pessoas que não estão nem aí pra sua saúde, direção, elas estão aí pra sua estética. E médicos, pessoas que estudaram. O médico não está aqui à toa, gente. O médico foi alguém criado por Deus, que dedicou a vida ao seu bem-estar. Estudou. É muito difícil, impossível praticamente, encontrar um médico que quer o teu mal. Então, por que a gente não escuta médico? Procure ajuda. Não é fraqueza, como eu disse, é nobreza, você precisa estar bem. E lembrar que uma moda não vale você viver o resto de uma vida com problemas irreversíveis, possivelmente, ou correr risco de morte até, né? Meninas, vocês têm alguma consideração final pra falar antes da gente terminar o programa? Eu diria, assim, o recado, né, pra quem está aí desse outro lado, se valorizar, né, ter essa percepção de quem é você, o que você quer pra você, se ouvir mais, né? Claro que a gente ouve os nossos amigos, familiares, mas a pessoa mais importante da sua vida é você mesma. Então, se ouça e, claro, faça o melhor pra você. Por favor. E, claro, né, quando quiser fazer algo, procure um profissional capacitado pra estar te ajudando. Não faça por conta própria, porque às vezes a gente acha que pode fazer o melhor pra gente, mas nem sempre a gente está apto a isso. Então, o ideal é procurar mesmo um médico, um nutricionista, um psicólogo pra estar fazendo de acordo com o que realmente vai ser bom pra nossa saúde. Fazer uma dieta da moda? Não, eu vou procurar fazer uma reeducação, né? Eu não sei por onde começar, vou procurar um nutricionista. Eu tô com problemas, tô me sentindo pra baixo, deprimido. Vou procurar uma ajuda psicológica, né? Pra gente poder estar com um acompanhamento adequado pra fazer as coisas tudo certinho. Que eu acho isso muito importante. Conversamos sobre distúrbios alimentares e tem como reverter. Existe a esperança pra você. Alimentação saudável e exercício físico. Essa combinação é imperativa e infalível. Remédio não faz o que exercício e alimentação correta faz. Não faz. Mas cara sintomas. E se a gente conseguir aproveitar o que a terra deu pra gente, o que a vida deu pra gente, o que exercício físico traz pra gente, só isso desperta na gente, tudo que a gente precisa é nutricionalmente, hormonalmente, psicologicamente. E certo, procurando sempre ajuda. Não é porque você acha que isso é saudável. Talvez não seja. Talvez. E outra. Existe um mito que a alimentação saudável não é gostosa. Isso não é verdade, gente. Tem como. Tem umas que não são mesmo. E normalmente eu noto isso em dietas restritivas. Corta tudo. Não é assim que funciona, tá? Eu gostaria de agradecer a Raiane e a Kenia por participar do nosso programa. Obrigada. Se você se enquadrou em alguma dessas coisas que a gente falou, mora no Rio de Janeiro, gostaria de procurar ajuda. Os contatos delas duas estão aparecendo aqui. São pessoas que o Espaço Feminino recomenda e confia, que vão estar de braços abertos aí pra ajudar você. Os contatos estão na tela, também no nosso site. Rafael, muito obrigada por participar do nosso programa. Se você está assistindo o Espaço Feminino, gostou desse programa, gosta da Boas Novas e gostaria de investir em programação cristã de qualidade, torne-se um semeador, nos ajude a continuar no ar, a digitalizar a nossa programação, a melhorar a nossa grade, trazer conteúdos mais diversificados e variados pra nossa programação. Ligue pra gente, código 2121126300. Aprenda mais sobre a Boas Novas. Invista em programação de qualidade. Vamos terminar o nosso programa ouvindo a música Move as Tuas Águas, de Rafael Aguiar. Foi um grande prazer participar desse espaço com você hoje. Até o próximo programa. Quando ore e agradeço ao meu Senhor, O Senhor, o chão estremece Quando clamo e entro na sala do Pai Ele me aquece Senhor, me aquece com teu fogo Senhor me cobre com teu sangue Senhor me envolve com tua glória Senhor, tu és rei até o fim Senhor, tu és rei até o fim Filho amado Filho amado Mova as Tuas Águas ao meu favor Rei do Universo Você chegou e me chamou Filho amado De filho amado Quando ore e agradeço ao meu Senhor O chão estremece Quando clamo e entro na sala do Pai Ele me aquece Senhor me aquece com teu fogo Senhor me cobre com teu sangue Senhor me envolve com tua glória Senhor, tu és rei até o fim Mova as Tuas Águas ao meu favor Rei do Universo rei do universo, você chegou e me chamou de filho amado. Move as tuas águas ao meu favor, rei do universo. Você chegou e me chamou de filho amado, eu quero ser semelhante, semelhante. Eu quero ser semelhante a ti. Move as tuas águas ao meu favor, rei do universo. Você chegou e me chamou de filho amado. Move as tuas águas ao meu favor, rei do universo. Você chegou e me chamou de filho amado.